Música Ah, vem cá, tá tendo ET nos Estados Unidos? É tudo palhaçado? Nada! É guerra? Não, é só pra... Na realidade, é aquilo ali, o próprio Estados Unidos que tá colocando no ar. Ai, 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 seu John Biden. Eu já falei pro senhor parar com isso. É caô, né? É caô. Pra fingir que tá tendo uma... É ele mesmo, é. Os Estados Unidos vão quebrar, não tem jeito. Não tem jeito. Já tá quebrado. Já aconteceu um monte de coisa, eles estão abafando. Então, eles precisam, diferente de nós, nós buscamos o inimigo interno. Eles buscam o inimigo externo. O inimigo externo. Então, o dólar vai cair muito. Vai. É, nós estamos ferrados. Não, nós estamos ótimos. Se o dólar cair muito, é Disney todo ano. Que isso, pô, tá maravilhoso. Porra, tudo que eu queria é o dólar. Você vai pros Estados Unidos? Muitas vezes. É? Por ano. Não é pra ir? É. Não vem me falar que vai cair avião esse ano também, né? Eu vou com você, não, hein? Mas pelos Estados Unidos ou pelo voo? Agora fica um pouco nervoso. Ai, meu Deus do céu. É pra eu não ir pros Estados Unidos? Eu não vou. Mas por causa de medo dos Estados Unidos? Você tem livre-arbítrio. Não, mas por medo do que vai acontecer nos Estados Unidos economicamente? Não, é por causa de economicamente, meu amor. Tô nem aí se o dólar vai crescer, vai descer. Gasto pouco. O problema é estar lá e, sei lá, explodir um vulcão, cair um avião na cabeça. Nossa, enfim. Mas na Disney não tem vulcão. Tô aqui pensando em todos os vulcões. Na Disney não tem vulcão. E Yellowstone é o vulcão que a senhora tá falando. Onde fica esse vulcão? Eu não sei. Se o senhor me dá a informação pela metade, o senhor me deixa numa situação difícil aqui, Manoel. Entendeu? O senhor fica numa situação difícil aqui. Mas vamos lá. Como é que os Estados Unidos vão quebrar economicamente? Isso pode não acontecer agora, porque as pessoas acham que previsão... Nós vivemos de ciclos. A gente vê o seu Manuel, por exemplo, eu e você, nós vimos lá no nosso bairro o seu Manuel que abriu uma portinha e começou a vender uma bala. Dez anos depois era uma merceariazinha. Vinte anos depois era uma padaria. Isso é evolução. Todo mundo viu isso acontecer. Então, a gente tá passando por um processo evolutivo. Os Estados Unidos não serão mais a maior potência mundial. Será a China? Olha, acredito que sim. Acredito que sim. Estados Unidos não será mais a maior potência mundial. E eles sempre manipularam também a população. Eles promoveram auto-atentados, eles quando têm um problema interno, eles colocam objeto... Você acha que 11 de setembro foi um auto-atentado? Foi. O próprio, peraí, o governo dos Estados Unidos é que causou aquilo? Isso. Um auto-atentado. Isso aí eu já perguntei pras cartas 500 mil vezes. Tem gente que defende essa tese, acho que tem um documentário, Michael Moore não? Não sei se ele chega a defender essa tese, mas diz que tem uma ligação enorme entre o governo americano e os caras que fizeram e tal. Será, gente? É, como esses objetos não identificados agora são eles mesmos que estão jogando aí no ar. Porque eles precisam acusar a China de alguma coisa, eles precisam entrar em conflito com a China. E aí é que entra a bomba nuclear? Olha, mas eu não vejo o fim do mundo, não. Fica calmo. Não, eu tô calmo, até porque se o mundo acabar, pra mim tá tranquilo. O problema é se o mundo continuar e der merda pra mim, entendeu? Eu sou meio egoísta nessas coisas. Fica calmo, o mundo não acaba. Porque acaba somos nós, mas fica calmo. Ainda não é agora, não. Acho que vai haver um disparo de uma arma mais letal, a gente vai ver uma desgraça maior, assim realmente, como já aconteceu, né? Em Chernobyl, nós vamos ver isso, infelizmente. Infelizmente, por quê? Porque as pessoas, elas estão tomadas por uma energia, né? É assim, então tem que ter trabalho, como eu falei. A gente tem que ver onde tá ferido pra poder curar. Se você não sabe que tem uma ferida, como é que você vai curar? A senhora me dá uma notícia boa. Então, tá favorável pra crescimento econômico no Brasil. A gente vai ter uns probleminhas com agronegócio, lavouras, essas coisas assim. Mas, assim, é... Não tem coisa boa. Só problema. Falei pra ela, faz coisa boa, eu fico sem voz. Nós estamos muito na merda, Rodrigo. Falei pra ela, faz coisa boa, eu fico sem voz.